Ele ainda é o beija-flor do futebol brasileiro, isso porque até agora não apareceu ninguém para tomar o seu lugar. Foi artilheiro em todos os times por onde passou, e olha que não foram poucos. Como fazer uma seleção dos maiores artilheiros brasileiros sem incluir Dario José dos Santos, o Dada? Dario na volta, Ronaldo. Se chamar Dada de fantástico, extraordinário, fora de série, é pouco ainda. E o Dario chegando, sozinho para marcar. Dario! Eu vou longe, Garrincha, Pelé e Dada tinham de ser currículo escolar. Feliz é o país que cultiva seus palhaços. Pobos da corte que não substituem o pão, mas fazem com que esqueçamos a sua falta por alguns momentos. Palhaços não são apenas ladrões de mulher, mas ladrões da nossa tristeza. Eles são a certeza de que por trás da falsa seriedade do mundo, existe um outro caminho. Um caminho mais espontâneo, mais honesto e mais alegre. E o guia que nos levará por este caminho é Dada Maravilha, um dos últimos palhaços de um país que já está perdendo a graça. Dada, você sempre jogou em time do povo. Por que? Você era um jogador do povo? O carro como é movido a gasolina, eu era movido a grito do torcedor. Tinha jogo que eu estava mal, principalmente no Atlético Mineiro, eu estava mal, de repente a torcida começava a gritar, daria e daria e eu ficava louco. Porque eu só pensava uma coisa na vida. O meu patrão é torcedor, porque ele é que paga. Porque se o torcedor não fosse a campo, Dada não comia. Então eu tinha uma responsabilidade muito grande do torcedor. Eu digo, eu tenho que fazer a alegria do povo. Qual a alegria dele? São gols. Porque o gol é simplesmente o orgasmo do futebol. Porque eu nunca vi um jogo sensacional 0x0. Tanto quando eu tenho aquela frase que o povo gostava. O Dada em campo tem pra cá em branco. Porque não dá para um torcedor pagar um ingresso caro e ver 0x0. E isso não existia com o Dada. Quer dizer, já estava 1x0 para o time de Dada. 1x2, independente. Se fosse fraco, já estava 5x0, né? Porque eu não tinha nenhum respeito por ninguém. O que é que são horas que você tinha com a torcida, Dada? Não, porque eu, antes de ser jogador, fui um torcedor. E eu ficava na arquibancada, sofrendo, o cara perdia um gol. Eu ficava xingando também e ficava naquela ansa de gol, de uma alegria maior, entendeu? Então, como eu sofri na arquibancada, como eu cheguei aqui dentro, eu falei, eu sei o que eles querem lá. Eu sei do que eles precisam. Eu sei do que eles esperam do Dada. Então, eu não fui o segundo maior jogador do mundo de todos os tempos, de graça, não. Eu não estou dizendo tecnicamente, eu estou dizendo em números. Porque ninguém, em tempo algum, pode comparar um jogador com o Dada, porque senão eu mando prender e mando processar. E agora eu treinava muito. Era um cara que me cuidava. Tanto é que você vê. Continuo comiço 80kg. Lindo e gostoso. Qual é a receita? Bem, a receita é porque é muita beterrada, cenoura, muitas frutas, legumes, né? Muita água, muito suco. Agora, alimentação correta, sete horas da mão, café, meio-dia, amor, sete horas da noite, um lance. Agora, quando os amigos me convidam, de graça, eu janto na casa dos vizinhos. Na hora da minha, eu economizo, né? Eu gostei de muitos times, mas tem um que está no meu coração, que é o Atlético Mineiro, é a grande paixão da minha vida. Eu costumo até dizer assim, fale mal dos meus filhos, fale mal da minha mulher, fale mal do Dada, mas não fale mal do Atlético, nem de Frank Sinatra, porque senão é porrada. O traquinho Corinthians, caminhar pelo gramado do Parque São Jorge, faz parte de um sonho seu? É um sonho que eu não realizei, né? Porque o meu sonho era jogar no Corinthians. Eu declarava isso a quatro estações, né? Mas, infelizmente, desde assim não quis, eu lamento. Mas, de qualquer maneira, a vida segue. Mas, tudo bem. Por que que não deu certo, né? É, não deu certo, porque naquela época já tinha uma palavra-chave inegociável. A pessoa do Atlético, se tocasse no Dada, quebrava tudo, né? E era ídolo. E foi na mesma época que o Vaguinho veio pra cá, né? Foi. Tanto que o Vaguinho veio pra cá. Eles contrataram o Vaguinho, que também era um ídolo, um grande jogador. E na estreia do Vaguinho, o Atlético veio fazer a festa, né? E o Atlético ganhou de 4x1, metiu três gols. Inventei aquela famosa frase que me constabou, não venha problemática, que eu tenho selecionado. Foi nesse jogo. Eu não sei se o Atlético do Corinthians agora, do Dada, porque eu fui um carrasco terrível. É? Eu maltratei o Corinthians, entendeu? Fazia isso orar. Entendeu? Eu chegava no campo e dizia, vocês têm que aplaudir o Dada. Se vocês vão, eu faço mais gol. E eu sempre fiz gol contra o Corinthians, sempre. Agora, eu não quero lembrar daquele de 76, porque até hoje os caras me xingam na rua, né? Mas melhor pra gente, então. Ah, não, por favor. Mas teve um problema. O Valdemiro bateu a falta, ela bateu na barreira. Aí subiu o Moisés e eu subi também. Eu parei no ar. Eu parei no ar. Quando eu fui cabecear, eu vi a torcida do Corinthians. Aqui eu amo o Corinthians, eu guardo o Corinthians. Falei, não, eu vou cabecear pra fora. Mas quando eu li pro outro lado, tava meus filhos pedindo leite e pão. Aí eu falei, não, eu vou pela família. Tchá! Sago! Valdemiro partiu, bateu na barreira. Vai o Dario lá, vai o Moisés também, carinho! Isso é o Moisés. Valdemiro partiu, carinho! Foi no exército que você viu a sua primeira bola de futebol? Não, não. Já na escola 15, lá em Quintino, eu comecei a jogar. Mas jogava assim, quando saía um, os caras não deixavam jogar, porque era muito ruim. Como é que foi que você descobriu que a sua salvação estava no futebol? Não, foi um negócio que deu em mim. Eu falei, eu não tenho profissão nenhuma, não tenho estudo, não sei fazer nada. E de repente eu vi os caras jogando bola. E lá o comentário era bola, bola, futebol. O dia todo os caras falando de futebol, futebol, futebol. De repente eu botei na cabeça, comprei a ideia de futebol. Deu em mim, foi uma coisa de Deus. E eu comecei, eu era ruim de mar, comecei aqui, ali, fui melhorando, melhorando. Hoje, Rei Dadao, fantástico, extraordinário, fora de série.